– Ratiã Ê Ê Ê... – Vamo lá. – Quê? – Do nada. – Do nada, só um efecos do ratinho. – Mano, tem uns zippins aqui fritando pro lado. – Mano, eu não sei aonde coloca isso, mar... – Que susto! – Eu to ouvindo S.T.R.O.O, S.T.R.L.O! – A Natasha veio até aqui pra me dar um beijo! – Fez… fez picareta aqui não! – Vabém, mar? – Não fiz nada! – Eita! – Eu não fiz nada mesmo. – Sem zoa. Tu tem palitinho? Não, não tenho. Pode usar essas ovos. Eu vou levar lá pra baixo um forno. Sério? É. Se pra acaso a gente precisa queimar alguma coisa lá. E uma craft de tempo. Tá bom. Vou fazer uma espada. Eu tenho quantos disso? Aqui tá 23 de durabilidade. Tá. Mano, eu acho que eu vou deixar meu machado aqui, velho. Eu não sei pra que eu tô levando machado. Vou deixar meu machado aqui, que eu acho que eu não vou precisar. Eu vou levar só um machado de precaução. Quer que eu faça uma pá de ferro? Pode ser. Tu tem uma? Tô com uma pá, tipo, que deve ter um hit só. Manda ela pra eu levar. Três. Dá pra usar. Aí. Tu quer um peitoral? Não, tá de boa. Não, pera, pera. Vem cá. Dropei, amor. É atrás de você. Pronto? Aham. Você está pronta, criança? Estamos, capitã. Eu não ouvi direito. Ai, ai, capitã. A gente tem que fazer um caminho até a gruta agora, porque o caminho tá meio turbioso. Oh boy. Ainda tem uns drones aqui. Tudo bem. Enquanto eles vão encostar na gente. Essa porta aqui também, né? É. Ah, amor, tu não fez escada, né? Ou fez? Eu fiz, só que eu não trouxe porta pra fechar isso. Ah, tudo bem, tudo bem. Meu Deus, suquita aqui. Tá ficando menor. É sua noção. Espaço aqui que tá ficando claustrofóbica. Ó, achei ouro. É zoro? Nice. Ih, ó lá. Achei uma caverna. Meu Deus. Não é possível, amor. Uma caverna embaixo da caverna? É? Ou é a mesma caverna? É uma outra caverna? Quebrado esse jogo. Ah, tá muito fundo agora. Tem muita profundidade. Que susto. Nossa, eu nem consegui clicar, velho. Caralho, que susto. Eu fico indo pro corredor, falei, ah, não tô vendo nenhum zumbi, nem nada, né? Deve ter nada. Aí eu andando de em frente à escuridão, do nada, veio um zumbi. Na minha cara. Escroto. Achei. Arqueiro. Tô vindo com um amiguinho, amor. É meio vomisero ele. Piadinha, né? Aquela piada. Nossa, amor. Eu... Nossa, amor. Vou até ficar mais longe que te contar, velho. Eu quase te derrubei, tu viu? A gente já tá chegando na parte mais fundo agora. Achamos aquela pedra estranha lá. Wi-Fi? Não, a pedra... O quê? A pedra Wi-Fi. Não sei se eu entendi. Sabe, é do Orden. Ah, não. Pedra Wi-Fi. Cara, eu nunca ia sacar, meu anjo. Perdão. Foi. Essa pedra faz um barulho muito parecido com o Creeper. Eu acho muito estranho. Nossa, ainda bem que eu não embaixo. Que bom que você aprendeu com a minha... Com a minha tragédia. Acho que eu tinha que ter feito uma espada. Você vê que eu tenho um machado, né? Então eu posso usar o machado. Meu Deus. Achei muito ferro. Passei minerando tudo. Aqui é um ótimo lugar pra minerar, na real. Tem muito minério bom. Sai colocando plaquinha nas coisas. É. Aqui tem minério bom. Aqui não tem minério bom. Vai embora. Sai colocando plaquinha. Aqui tem zumbi. Aqui tem suquita. Fecha esse buraquinho aqui. Esse buraquinho aqui. Pronto. Eu tô sem pedra. Entendi. Não é porque não tem alguma coisa boa? Pra cá. Aí tem. Tem. Foi aí que eu encontrei o zumbi que eu também... Também o jumpscare. Aqui também tem coisa boa pra caramba. E... E... Hum... Hum... Odeio... É... Eu odeio isso. Quando eu tô fazendo um túnel, aí aparece um gravel. O bloco tá começando a ficar mais difícil de quebrar, hein? Hum... Ah! 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 Traça? Outra! Traça? Traça? Nossa, a estrada é muito baixa, né? Ah, mas é estranho. Traça não é fácil de achar. É muito específico eu achar traça. Será que a gente tá perto do... Que bloco é esse? Tô falando nisso. Ai, outra morre. Cuidado, cuidado, cuidado. Outra. Tá. Tá morrendo? Não. Eu não bati. Eu bati nada no bicho. O bicho que te bateu. Quebrou minha picareta. Tem o doce. Achei que ia quebrar. Tá, peraí. Ô, tu me empurrou. Tá bugando. Eu vou colocar o bloco. Aí você, tipo, pulou duas vezes e ele sumiu. Ah. Ah, esse é o bug mais normal. Que estranho. Eu tô muito curioso. Por que que apareceu o Sylvia Fisher agora? Tipo, traça? Será que a gente tá perto de algum lugar? Ou é só... Ah, é essa a área que o bicho aparece agora. Eu acho muito estranho. Tem aquela... Lembra aquele outro mapa que a gente achou um monte deles e não tinha nada? Sim. Não sei o quão comum tá sendo agora. Esse é Turf. Turf é com... Com pá? Não, é com picareta. Só mais fraco. Mais fraco. Mais fácil. Mais um calabouço, né? Essa pedra escura, né? Ela parece que é a do nada. Essa outra pedra aqui é mais difícil de quebrar. De quebrar. Acho que a gente já tá nas últimas, né? A gente vai achar mais nenhuma Sylvia Fisher, será? Lápis Lazuli. Ih. Achei a caverna. Caramba, tem mais bloco pra baixo. Tu acredita? Nossa! Tá bem? Tô. Mais assim. Meu coração, não. Não esperava ver um... Mano, faz anos, amor, que eu vejo um Creeper dentro de uma caverna. Tá trazendo forno e carvão? Tô. Boa. Então já ativa ele aí. Coloca aí no show aí. Pra poder colocar... Pra poder colocar... O que é isso, cara? O que é isso, cara? Uma caverna de sacerdotes. Só uma caverna de sacerdotes. Só uma caverna de... Nossa. Mano, parece que não acaba. Na moral. Nossa. Perdão. Eu só virei a picareta e dei uma picaretada na tua fuça. Tu quer me minerar, véi? Na moral. Foi mal. É que eu já achei uma mina. Tem uma caverna ali embaixo. Tem? Caverna da caverna. Mano, mas... Não, não é possível. Pera. Essa é de... More! Desca! More! More! Tem saída! Não. Olha isso. Eu tô vendo. Creeper! Meu Deus, passou uma flecha na minha frente. Tá em Salvecente, hein? More. Achei um arco encantado. Não, ué. Eu quero pegar. Nossa, outro. Ai, que isso, véi? Foi perto, hein? Foi só porque eu zoei que era Salvecente? Eu quero fazer o esqueleto acertar o outro. Ah, me acertou. Bom, é... Sarei. Bom, e pelo visto não acaba aí, né? Não, esse é o ponto. Eu tô falando. Tem mais pra baixo. Eu acho que realmente a gente tá muito alto. Briga de esqueleto! Tuk 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 tuk. You dead? Mano, tem um monte de esqueleto com arco encantado. É só o brilhinho do arco. Nossa. Talvez sim. Ai, eu quero fazer o esqueleto. Ih, acertaram. Vai zumbi, mata ele. Vai zumbi, eu confio. Vai zumbi. Ih, morreu o zumbi. Ai, me acertou. Morri. Amor, não morre. Sobe. Eu me fechei. Cara, sai do Fortnite, Fortnite não sai dele. Tem comidinhas aí? Eu preciso comer, eu preciso muito comer, pera. Mas você tem comida aí? Não tenho. Nossa senhora. Nossa senhora. Eu preciso comer de novo? Não, né? Tem que esperar agora. Minha espada quebrou na hora que eu fui bater nele, acredita? Cadê ele? Tu viu ele? Acho que essa é a maior mina que eu já fiz na minha vida. É, bom. Nossa. Ai. Ah, não. Caramba, morre. Tá uma arena aqui. Mano, eu fiz ele se acertar com a própria flecha. A gente está vendo aqui, será possível. É, também não. Oh, meu Deus. O creeper agora faz barulho. É muito... Morre, tu tem... Sim. Ele faz barulho de andar. Mano, tem cinco creeper. Tu viu isso? Eu vi. Que lugar escroto. Tão fazendo uma passeada. Nossa, nossa, nossa. Don't die. Tem outro creeper lá em cima. Eu não sei das caras. Oh, boy. Morre, eu estou sem tocha. Eu estou no escuro. Acabou minha carne, morre. Amor, o que você está fazendo aí embaixo ainda? Eu sou hardcore, amor. Hardcore. Volta para casa, vai. Vou para casa, guri. Meu Deus. Eu ia falar. Ah, essa é a maior mina que você já fez. É, mas também, tipo, essa é a maior mina que você... Na época, não dá para fazer uma mina tão funda, tá ligado? Chegou na bedrock e já era. Fez uma porta, hein? Estou fazendo uma porta lá embaixo? Sei lá, eu não fiz porta nenhuma. Eu ia continuar descendo. O problema é de fazer a escada aí, é que tu desce os bichos também. Não, relaxa. Morre, estou sem tocha. Morre, vem aqui. Na escada. Peguei uma tocha. Sobrei de uma tocha para carregar. Na escada? Estou. Peguei. Obrigado. Vou iluminar tudo aqui em volta. Achei diamante. Espera, mas posso pegar com ferro? Posso, não? Pode, né? Diamante. Não! Dois! Ai, Deus do que te estivo. Vem para mim, vem para mim. Mano, não tem um custo. Ai, desculpa, amor. Eu nem sei mais quem me bateu. Fui eu. É em mim, é em mim, é em mim. Ah, não. Pensei que tinha dropado o arco. Eu ia ficar muito feliz. O que que dropou? Não sei. Eu achei que tinha dropado o arco, mas... Morre. Ah, outro menininho pequenininho. Morre, na moral. Isso aqui está parecendo a... Não parece Senhor dos Anéis? Parece. Muito legal. Ele dá um delay, né? Olha os pais ali chegando. Morre, tu tem mais tocha? Porque eu gastei todas. Tô tentando iluminar o máximo que eu posso. Acaba dando um spawn na bicho perto. Cadê? Ah, eu percebi que eu tô com medo. Tá. É... Tem comida? Tenho. Eu preciso. Achei um zumbi com roupa. E não dropou roupa. E daí? Ah, então. Oh. Ah... Então o que? O que eu ia falar? Eu peguei um arco, sim. Ah, então. Eu não tinha visto errado. Mas não é nada especial. Não, não. É um arco normal, é. Ah, ganho. Pegou? Peguei. Ah, tá zoado. Eu achei dois diamantes, mano. Aqui dentro. Eu vou abrir o buraco pra ver se eu... Bom, não vou mais, né? Porque quebrou a picareta. Agora estou sem picareta. Estou sem tocha direito. Estou com uma tocha só. Eu vou... Eu vou te ajudar a tampar. Eu tenho um problema aqui. Zumbizinho. Eu acho que a gente vai proteger isso aqui. Vamos proteger. Relaxa. Eu protejo. Não, tipo, a gente vai ter que fechar essa entrada, entendeu? Sim, sim. Tipo, tacar umas coisas aqui pra fechar. E depois a gente faz um... Não, a gente vai descer mais, na real. Eu sei, mas é que se a gente deixar isso aberto, o povo vai subir, entendeu? Não vai. A gente não quer que ele suba. Não vou deixar aberto. Mano, tu tem picareta? Quebra aqui. Ah. Esses dois blocos aí que ficou sobrando. Acho que assim vai ficar bom, hein? O que você acha? Parece que a gente está protegendo o Nether. O Nether? Fazendo escadaria no Nether. Que é um bagulho que não acaba nunca mais. É, faz sentido. Acho que eu errei a contagem, mano. Será? É, eu errei a contagem. É um bloco pra cima, mano. É um bloco pra cima. Ah, meu chuchu. Não, mas dá pra fazer umas janelas aqui, mano. É. Faz aí. Não consigo. Tu tem picareta? Não, não. Faz aí as janelas. Olha aqui. Que bonito. Quebra aqui em cima. Quebra aqui em cima. Calma, mano. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Tá. Olha lá. O que? Tu tem porta? Não. Nem madeira. Então. Então lascou, né, meu? Fecha com outra pedra aqui, ó. Ah, pera. A gente fecha com outra pedra e depois a gente abre. Não, não tem problema não. Relaxa. Ai, é aqui. E... Ih, olá. Tá amanhecendo. Consegue ver daqui de baixo? Acho que essa hora eu tô vendo aqui. Nessa janelinha. Amor, amanhecendo? Ah, é? Não tá? Pra mim, tá. Eu sei lá, amor. Você tá vendo. O crepúsculo se aproxima. Dois. Pera aí. O crepúsculo é quando acaba a manhã e vai pra noite. Um, dois. Olha lá. Vê se não tá amanhecendo. Acho que essa é a hora de você sair correndo e pegar aquele arco encantado. Amor, as cavernas aqui, não bate sol, os bichos não morrem. Mas lá no fundão... Amor, não tá aberto. Não tem nada aberto lá no fundão. É que não carregou o mapa pra você no fundão, entendeu? Eu vou tirar um print pra tudo. Tá até mudando de cor o fundo. Não, mas ó. Amanheceu, vai. Olha lá em cima. Não, amanheceu. Lá em cima tá amanhecido. Mas é que tipo, tu tá olhando pra caverna, tá ligado? Ah, mas aí eu consigo ver dali. Deixa eu quebrar essa picareta, vai. Amor, tem trocha aí? Tenho algumas. Amor. Vai. Vambora. Tu viu o que eu falei? O que? Nossa, lixo de trocha. Tem trocha aí? Vem, te dá. Só tem três trochas. Queria que eu tivesse quantas, meu anjinho? Dez mil. Tô quebrando errado. Tô quebrando errado? Eu não tenho picareta. Eu tô quebrando errado? É. Por quê? Tem que descer mais um. Ah, tudo bem. Isso aí, a gente faz depois. Tô tentando quebrar aqui a picareta. Mor, achei outro diamante. Bedrock. Ó, vem aqui ver. Diamante. Nossa, achei bastante diamante. Pega aqui o diamante. Mor, tu entrou na minha frente, mano. Caramba, é só assim que eu ver diamante. Não, não. Não, não. Pera. Segura. A picareta vai quebrar aí. Vai quebrar aí. Um, dois, um, dois. Oh, foi um metal farm, amor. Vai. Vai da hora. Nossa, eu não vejo a luz do sol. Uau. Saiu que nem aquele bicho lá que tem o medo da própria sombra. O meu personagem parou de correr no meio da subida, amor. Meu Deus do céu. Nossa, demorou muito pra subir, amor. Nossa senhora. Não tem duas escadinhas eu vou colocar no final da escada, não? Tem. Porque assim, bati lá, doeu o meu calcanhar. Lápis lazuli. Nossa, diamante aqui, ó. Bonitão. Ó o Zoro. O Zoro bonitão também. Granita. Isso aqui. Isso aqui vai pra cá. Amor, tu precisa de picareta, né? Tá, só deixa eu fazer, porque senão eu vou esquecer da próxima vez. Oito. Tá. Eu tenho que fazer espada pra você ou não? Eu ainda tô com de pedra. Ah, tu quer uma espada de ferro, né? Acho que é bom, né? Psssss. Bora. Fica chamando o gato mesmo. Daqui a pouco tu vai ver o... Miau. Não. O gato. O Pipe miou. Nossa, mas... Mídico. Você vai fazer... Nei, ferrando. Olha que mulher. Mulher linda. Meu amor, tu faz isso. Hã? É isso mesmo que a gente vai fazer. Fazer os caminhos. Pera. Um, dois. Um, dois. Tá. É. Não tá no meio, mas tá certo. Acho. Dá pra arrumar a tocha depois, né? Eu peguei a tocha rapidão. Parecia que tinha sido um relâmpago. Pera aí. Que tal? Bonito. Nice, nice. Agora só falta iluminar, né? Ah, isso aí eu faço depois. Pega aquelas... Aquelas lamparina. Bonita. Ó. Tá parecendo o... Lugar da rainha. Ah, porque tem muita... Ah, tá, tá, tá. Roseira. Tá. Ela fala, pega o seu loot aqui. Pega o loot. Pega o seu loot no baú. Caramba. Tu seria ameaçado. Ali, no outro baú. Que os baú? Esse aqui? É. Aquele baú. Nossa, amor. Ficou na tua bunda. Nossa, Eric. Amor, eu juro a você. Nossa, Eric. Eu juro. Você juro o quê? Não vai bater na pessoa que tá dormindo, né? Como é que é? Eu juro pra você que eu... Eu juro pra você que eu tava mirando no teu lado. Tipo, eu claramente não ia acertar em você. E aí acertou. Desculpa. Pode passar, hein? Ei, volta aqui. Não, droga. Não dá pra rodovim. Não me mata, tá? Não me mata. Ah, boa. Eu tô só com uma espada de pedra. Ah, tua sorte é que eu tô com fome. Não tô conseguindo correr. Não tô conseguindo correr. Ó, amor. É isso, né? Agora? É. Amor, só... Volta pra fogueira se eu ficar des-spawnar. Nascendo no lugar aleatório. Boa, boa. Otário. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.